Chefe Clark, tá tudo certo? Vamos demolir um hospital que foi danificado durante o ataque do Sandman. Mas tem muitos destroços atrapalhando os técnicos. Se você puder, use as suas teias pra estabilizar o prédio enquanto eles trabalham. Com certeza! Obrigado. Vamos continuar até você vir. Oi, chefe. Obrigado por vir. A gente colocou os explosivos em quase tudo. Falta a última área. A equipe de demolição tá lá. Quatro pessoas. Eu acho elas. Fica com o rádio ligado. E não deixa ninguém tocar no detonador. O Spider-Bot consegue buscar mais rápido que eu. Hora de dar seu show, amiguinho. Deixa o Spy de pai orgulhoso. Beleza. Eu acho as pessoas e o Clark resgata elas. Tem alguém aí? Socorro! Aquilo é... um robô? Oi, é o Spider-Man. Eu passei a sua localização para o resgate. Vou chegar aqui rapidinho. Vai ficar tudo bem. Oi, o Spider-Man. Obrigado. Oi, Clark. Você recebeu a localização que eu mandei? Nossa equipe já tá indo. Obrigado. Então, Spider-Man, tá? Vai ficar tudo bem. Ah, terceiro. Nossa. Uma boa hora pra testar o meu pulso explosivo. Alguém aqui? Tô preso. Socorro! Aguenta firme. Eu vou tirar você daí. Vai ficar tudo bem. Ah, obrigado. A ajuda tá vindo. O resgate já sabe onde você tá e vai chegar logo. Vai ficar tudo bem. Obrigado. Valeu. Oi, Clark. Você vai receber outra localização já já. Recebi. A gente vai pra lá assim que resgatar o Sr. Robleski. Como são os exercícios de respiração? Deve dar pra explodir isso. Não. É assim que a gente vai sair já já já. Não. Deixa em vir. Não. Tá vendo? Não. 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 Tem alguém aí? Ai, a minha perna. Eu vou te dar você. Calma aí. O resgate já vem. Tenta não se mexer. Eles vão te tirar daqui logo. Tá bom. Valeu, Spider-Man. Acho que eu tenho que subir. Então tá na hora de testar o meu novo aprimoramento. Eu juro que esse meu seguro não cumpre isso. Ai, Clark. Se recebeu a localização que eu te mandei? Tô indo pra lá. Só tem mais uma pessoa lá dentro. Rápido, Spider-Man. Pode deixar. Tô indo. Aguenta aí. Deve ter tração pra tirar ele. Eu tô prendo pra... Me quedo aqui. O resgate tá a caminho. Você tá bem? Eu tô. Mas eu vi alguém ali na frente há alguns minutos de jaqueta roxa. Vai lá ajudar também. Oi, Clark. Eu acabei de te mandar a outro local. Mas um cara disse que ainda tem mais alguém preso aqui. Sério? A gente não tá dando por falta de mim. Mas se você achar a pessoa, a gente resgata. Pode deixar. Pode deixar. Ah, eu vou fazer umas manobras. A gente pegou tudo o que vale a pena. E a gente continua acabando esse lugar todo para desmoronar. A profecia diz que não. A gente não vai morrer hoje. Quer ser uma seguidora da chama? Então começa a confiar nele. Seguidora da chama? Quando eles acabarem com o desertor, a gente cai fora. Os explosivos vão ter algo que sobrar deles. E dá evidência. Eles vão matar alguém? Se eu for por aqui de tudo, eu vou conseguir ver essa gente. E o intruso que tá desfriotando por aqui? Ele não vai parar todos nós. Continua procurando suprimentos. A gente vai precisar no próximo dia. Você decepcionou a chama. O que eles estão? Ai, droga. Eu não disse nada para a polícia. Juro, nunca nem falei da chama. Eu só queria cair fora. Então você devia lembrar que a gente sai do mesmo jeito que entra. Pelador. Vaza daqui! O herói dos todos! A profecia disse que você ia nos enfrentar. Profecia? Caramba, eu sempre que fazer parte de uma. Só não curtir muito o apelido. Tudo isso é parte da profecia! E aí, o que diz a profecia? Eu vou lutar pra sempre? Correr seu aterrado? Crescer quatro braços e virar uma aranha gigante? Queimar com os outros indignos. Só isso. Tá bom, né? Você não tem porra, o Spider-Man! Mais alguém ouviu isso? Pessoal, a gente pode resolver isso na hora? Já tá todo mundo bem? Tipo, tirando você, porque eu tô te dando uma surra. A gente tá muito melhor que você. Spider-Man, a gente... Quem são vocês? Os únicos dignos de sobreviver ao que tá por mim. Acabem com ele antes da polícia chegar. Quase certeza que esse prédio vai desabar antes disso. Vamos limpar o mundo da sua imundície! Não tô nada impressionado, Aralto dos Tolos! A sua... é eterna! O que você tá fazendo? Aí tá você! Nunca gostou que eu fumasse? Yuri? Me chamam de Wraith. Os bandidos, pelo menos. Eu tentei, tipo... Onde você se meteu? Depois. E esse pessoal? Que se ganhem! Melhor eu ser criativo. Quem sabe faz ao vivo. Parece que a Yuri foi embora. Depois do que aconteceu com o Hammerhead, achei que ela só ia precisar de um tempo. Mas voltar com aquele traje e o nome de Wraith, vou ficar com um olho nela. E outro nesses cultistas. Preciso de mais olhos.